Quer dizer que fora as vantagens que a Teleparque sempre oferece para o consumidor, o que você tem nessa semana, Sérgio? Baixamos os preços, estamos com o estoque bem grande e a gente está com dois planos campeões, o plano 1 mais 6 e o plano 1 mais 12, Jane. Em linha convencional. Então, se você está querendo ter a sua linha convencional, vale a pena dar uma ligadinha para a Teleparque, conversar com o pessoal. Eles têm planos ótimos para vocês, eles têm muita linha aqui para oferecer com facilidade de pagamento, como o Sérgio já falou. E também, sempre uma boa dica da Teleparque é para você que tem uma linha convencional, mas de repente está precisando de dinheiro e fica numa situação meio constrangedora, não é preciso não. Na Teleparque não precisa ficar constrangido. Você entra em contato com eles, fala com o Sérgio, com o pessoal aqui que atende, eles vão comprar essa sua linha telefônica. Vão pagar na hora, Sérgio? Desde que você compre uma nossa a prazo em até 24 meses. Você fica com o telefone, tá certo? E aí você faz o dinheiro. E vai pagando aí a prazo. Nós compramos a tua vista, você compra uma outra a nossa a prazo. Quer dizer, eu acho isso uma excelente tacada, porque você tem a sua linha, você vai fazer dinheiro, você vai comprar uma outra linha a prazo com os planos que a Teleparque faz para você. Quer dizer, vale a pena mesmo. E depois não dá mais para a gente ficar sem telefone, seja celular, seja convencional. Hoje em dia é preciso, a era da comunicação está aí, se nós não fizermos uso do telefone, né, o que será? É isso mesmo. Não é verdade? Então fica aí, uma boa dica para você que queira um telefone convencional, uma linha de telefone, ou mesmo para você que queira vender o seu e comprar uma outra, enfim. A Teleparque fica à sua disposição todos os dias de segunda a sexta, qual horário, Sérgio? Às 9h às 18h, segunda a sexta, aqui é o Domingos de Moraes, 2.102, conjunto 32. Telefone. 575-7755, não perca essa promoção, uma mais seis ou uma mais doze, os planos estão realmente muito bons, pode checar que você vai gostar. Venha conversar com eles, Teleparque.